estamos aqui para retirar o nosso robinson r66 o antigo dono já chegou aqui no local chegou aqui com o aviãozinho dele né no hangar que estava parado o helicóptero já parou aqui já chegou aqui com toda segurança dele que ele é um personagem importante é um simplesmente um shake o shake que está vendendo o helicóptero aqui pra gente então shake está chegando aqui a gente entregar a grana está tudo certo já entregou a grana segurança dele estão esperando e ali está o helicóptero esperando para a gente partir já está tudo certo aqui com o pessoal da segurança pessoal de do ground control e tudo mais o outro sai cortes que ele no fundo pessoal da manutenção já deu ok aqui pra gente partir certo e aqui a gente já está embarcado nele já tá aqui com o primeiro logo da nossa companhia o logo ainda de fase de teste só um adesivo para a gente poder partir daqui já identificado né então vamos lá pra dentro vamos acionar já tem combustível aí para o nosso próximo destino e beleza e coloca no modo real aqui lógico liga bateria liga e ligando e com like é colocando um pouquinho de brilho Tudo ok. A partida. Começou a rodar? Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá.